Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me digam aí nos comentários, já comeram milho refogado? Comentam aí no vídeo. Vocês podem ver, comecei cortando milho, né? Vou refogar com alho, cebola, não dá pra ficar uma delícia, eu amo. Tá pessoal? Vai ser só dois milhos, tá? Duas espiguinhas de milho, comecei cortando milho. Em uma panela pessoal, como vocês podem ver, eu coloquei manteiga, tá? Coloquei manteiga, vou deixar derreter a manteiga, vou jogar alho, dar uma mexida, vou colocar também cebola, dar uma mexida, colocar uns temperinhos a gosto, tá pessoal? Aí fica a critério de vocês, vou dar mais uma mexida, vou colocar sal, sal a gosto, né? Vou mexer e vou acrescentar o milho pessoal. É simples, simples de fazer essa receita. Vou dar uma refogada no milho, dar uma mexida, dar uma refogada. E pra finalizar pessoal, vou jogar cheiro verde, coentro e cebolinha, tá pessoal? E é somente isso, está pronto.